O Paraguai amanhã, a esquerda está dividida entre chapas, é uma tragédia. Estamos tendo problemas na Argentina, mas é o lugar onde as coisas acontecem, é o nosso continente e é onde o pessoal vai crescer. É aqui no Brasil e é no seu campo de relações internacionais. Obrigado. Eu gostaria de te chamar para fazer a sua fala, o nosso companheiro Valdívar Neto, peria duplo Vinhedo, do pessoal. Boa tarde, pessoal. Os dois mandatos de pessoal Vinhedo, aqui presentes, não poderiam ter faltado, porque na construção desses mandatos, teve vários tijolinhos que o Ivan foi lá colocar, para ajudar a gente a colocar lá. Ele esteve lá antes da campanha e durante a campanha, ajudando a fazer a divulgação e já depois da campanha, quando a gente fez a primeira reunião de avaliação do mandato, ele esteve presente lá. foi uma grata surpresa aí para o pessoal ter dois vereadores ali na cidade de Vinhedo. A gente fez uma tática meio arrojada, foi genial porque deu certo, se não tivesse dado certo, a gente tinha sido crucificado. mas tem que correr riscos, senão a gente não consegue. E o mais difícil para a gente nesse momento, pelo menos eu acredito nisso, é como colocar esses mandatos à disposição da população. Como é que a gente, a população consegue entender isso, que esses mandatos são ferramentas. que coisa difícil, você pode ir até a população, chamar reunião, puxar reunião, mas a pessoa sempre, os cidadãos, pela cultura vigente, sempre te veem lá longe, não te veem como uma ferramenta. Como é difícil isso, como é difícil mudar essa cultura, como é difícil fazer esse trabalho educativo, que eu acho que é o trabalho principal do pessoal, essa política educativa, para a gente fazer aí milhões de chaves, milhões de van valente, e com todo respeito, milhões de gerildos. É isso que eu acho que a gente tem que investir. Eu acredito que eu duro pouco na política, mas eu estou tentando trazer gente jovem para a política, tentando fazê-los participar do mandato, desse mandato coletivo, mas é muito difícil, mas a gente tem que continuar nessa perspectiva, nessa luta, né? E esse meu voto e o agradecimento. Eu digo que raramente eu venho a São Paulo, foi em ocasiões essenciais, né? E essa é uma ocasião essencial, e daqui a pouco eu vou sair correndo, vocês vão me desculpar, eu vou sair correndo, que eu vou pegar o busão para voltar para Vinhedo, que eu tenho um compromisso lá. Muito obrigado pela sua oportunidade de vir a casa aqui. Obrigada e boa luta, Vinhedo. Agora a gente gostaria de ouvir a nossa companheira Carol Petters, que é da Jota Só. Por favor, Carol. Boa tarde a todos e a todas, né? Eu queria fazer uma saudação a essa plenária em nome da Jota Sol. Saudação a esse mandato que é nosso, que a gente elegeu com muita militância, e que é um grande parceiro dos movimentos sociais. É companheiro nosso na juventude, na defesa do investimento na educação pública, na luta contra as mudanças, as alterações no Código Florestal, que não só eram danosas à nossa biodiversidade, mas apontam num caminho de desenvolvimento que não garante para a juventude no campo emprego e educação. Que está conosco denunciando o extermínio da juventude negra nas periferias, e que luta pela implementação de cotas, de cotas raciais, como uma reparação histórica ao povo negro e seus mais de 500 anos de resistência. Um mandato que é nosso, que é nosso aliado, numa luta fundamental que a gente precisa travar no próximo momento, contra o conservadorismo na sociedade, que é a questão da redução da maioridade penal. A gente precisa de uma ampla mobilização, conseguir colocar a juventude na rua, porque a gente sabe que diminuir a maioridade penal é encarcerar a juventude trabalhadora. Diminuir a maioridade penal não resolve o problema da violência, porque violência não é uma questão de índole, mas uma questão de tensão social, de desigualdade social, e que o que a juventude precisa é de oportunidade, de educação e de uma mudança nos parâmetros de investimento e do orçamento do Brasil. Eu gosto muito, foi muito emocionante, eu não convivi com o Genildo, não conheci, mas ele é uma convivência constante para nós, que nos formarmos com os testes dele, sempre muito presente, e que nos ensinou que o mandato socialista tem que agir junto com os movimentos sociais, que a gente precisa atuar por dentro e por fora da ordem, mas sempre contra ela, para que a gente, de fato, consiga derrubá-la. E eu queria encerrar com uma frase dele, que eu acho muito significativa, do que é o nosso trabalho, a nossa perspectiva e a forma como a gente deve atuar para construir a sociedade que a gente deseja, com o pé no chão, o olhar nas estrelas e sempre de mãos dadas com o povo. Obrigada. Agora, nós temos dois companheiros aí, que eu gostaria de dizer, mas a gente tem um tempo aí, aí eu gostaria que as falas fossem resumidas, infelizmente. Toninho Vésper, vereador eleito pelo PSOL, o primeiro na cidade de São Paulo. Obrigada. 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 Eu queria salgar todos os atores nesse momento. E primeiro, assim, é muito bom estar aqui. Porque ver cara de rostos de militantes sociais, de socialistas, porque ultimamente não é isso que eu vejo aonde eu estou trabalhando. É, infelizmente a coisa não é muito difícil. Então isso, eu acho, revigora a gente, nossas coisas que têm mandado para outras pessoas e nos dá muita coragem aí para a batalha, aí dia a dia, né? É, eu fico muito contente estar aqui na mesa, agradecer aí, não o Ivan, mas o mandato do Ivan, né? Porque o mandato do Ivan não é só os assessores, é todo mundo que compõe e luta por esse mandato dar certo. É, por quê, né? Eu acho que muita gente aqui já saiu com o Ivan na rua para fazer qualquer atividade, né? E assim, é só você ficar perto do Ivan, fazendo atividade, você não chega nas pessoas, as pessoas chegam até a gente. O que eu quero falar com isso, assim, é que na grande referência, se tornou o mandato do Ivan, tanto na questão ética, não só na questão ética, mas de simbolizar programas de esquerda que a gente coloca para discutir com a sociedade, e a sociedade entende o que é essa referência. Então é uma referência que a gente tem que guardar esse mandato como o outro. E fora isso, que eu acho que essa referência para fora, eu acho que é uma referência para dentro. Para quem é do pessoal, sabe o quanto é importante o mandato do Ivan para a gente construir um partido de massa, que adiante o diálogo com outros setores, e o mandato do Ivan vem cumprindo isso de forma, do meu ponto de vista, exemplar. Outra questão que eu acho que é muito mais pessoal para o nosso mandato, o mandato aqui da capital, o quanto a referência que o mandato do Ivan está servindo para nos balizar. Porque assim, a gente que vem da periferia, lá da Zona Leste, para discutir questões em muitos locais, e agora você tem que discutir tudo, eu estou falando tudo mesmo, ontem eu estava na Lapa, hoje eu estava na Penha, discutir problemas locais, discutir problemas mais temáticas, e o quanto o mandato do Ivan tem ajudado a gente na discussão. mesmo na hora que é para, por exemplo, entrar lá contra o processo, contra o Aurélio Miguel, que tem o time certo, que tem o momento certo, e essa experiência vem ajudando bastante a gente a qualificar o nosso mandato. Mas como a gente trabalha bastante, a gente vem trazer trabalho aqui para o Ivan. Eu cheguei agora, porque estava lá na Penha, estava na Penha, na construção de um grupo do pessoal lá, eu comungo um pouco aí com o Índio, que eu acho que a gente, eu nunca vi as forças conservadoras, no último período, se aglutinar em campo, ou seja, os ruralistas, ou seja, eu não gosto de usar esse termo, bancado de evangélicos, porque tem muitos evangélicos progressistas, mas é assim que a imprensa usa. E eu acho que eles vêm trabalhando para quebrar vários direitos da classe trabalhadora, ou seja, no campo, ou seja, na cidade. Existem vários técnicos rolando lá no Congresso, ou seja, por exemplo, vou falar só sobre um, que é a questão, durante a sábado, os trabalhadores trabalharem 10 horas por dia. Então, eu acho que, não sei se passou esse momento, estou chegando agora, já não sei se vai acontecer ou já aconteceu, mas eu acho que o mandato de evangélicos deve se direcionar fortemente para o próximo período, para discutir essa questão trabalhista, os direitos trabalhistas, porque eu acho que vai ser o foco das próximas intervenções aí da sociedade. Outra coisa que eu acho importante é a briga contra o agrotóxico, porque eu acho que isso, a gente vai discutir fortemente o modelo da monocultura e da questão das grandes extensões da área do Brasil para plantações. Então, acho que esse deveria ser os dois focos do meu condivismo. Para terminar, que eu sei que a Luciete já está me olhando aqui, é assim, eu não conheci o também o Genil, mas conheci assim, ele no PT, eu já vi ele em algumas reuniões, mas nunca conversei com ele. Mas o quanto o companheiro das marcas, no PT e hoje, aqui nos companheiros, estão no PSOL, tanto é que a gente estuda bastante o texto dele, eu estou lendo também, que é o texto que percebe o mangato socialista. Uma pessoa com essa envergadura tem que ser sempre lembrado por nós, porque se a gente não envagar a história, nem seremos nós no futuro. Um grande abraço a todos. E agora eu vou começar a horária, que eu vou para o nosso presidente, Paulo Búfalo, por favor. Eu vou, boa tarde, e aí,